Fala meu povo galorístico, estamos chegando para mais um vídeo de bombordo do Gori. Eu quero falar para vocês que é o seguinte, primeiro obrigado por vocês estarem aqui coisando com o canal, certo? Vendo os nossos vídeos, deixando os likes, obrigado vocês, 20, 30 aí que sempre veem os vídeos. Essa média é nossa, nós já estamos acostumados, mas enfim, tudo bem. Oi Otávio, não pode falar que é o canal do Gori, eu esqueço, mas tudo bem, não pode falar que é o Criário. Eu vou colocar um vídeo aí depois, um vídeo que Otávio, eu já vou fazer assim, né? Quando eu vou pôr outro vídeo, eu falo do vídeo antes para coisar. Isso daqui não dá porque é o diário de bombordo, você está vendo? Eu não sei se esse eu vou pôr no canal, tá? Porque ninguém está vindo aqui no blog ver o barulho, mas enfim. Oi, não pode falar que é o Criário. Nós não fizemos da semana passada com o diário do bombordo? Porque estava com problema na nossa nave, que vocês estão vendo aí atrás, tá? Onde nós estamos passando aqui agora? Deixa eu ver aqui. Ah, não dá para saber porque está coisado. Está congestionado, vocês não estão vendo as outras naves passando, mas está embaçado. Então, estava coisada com a nossa nave, acho que estava lavando. E depois também teve um problema. Porque perguntaram para mim no comentário aí, um comentário fictício, vai. Vai de quanto que é comentário, tá? Ninguém pergunta nada, ninguém comenta nada nas coisas. Mas enfim, perguntaram, uh, Gori, e aí você não usa aqueles capacetes, os negócios para respirar? Não, isso é gado. A nossa nave, ela tem, ela é, ela é toda encapada. Ela tem uma capa de fita crepe antes da coisa final que protege isso daí. Inclusive, outro dia eu deixei cair ali uma caneta, furou, né, o negócio. Aí estava vazando esse gás, Blik, que tem aqui. Ou chama Blik o gás, eu não sei. Não sei por que chama assim, mas diz que chama Blik. Eu estava conversando com o alienígena outro dia ali na Avena, na Quitanda, e foi que chama Blik. Aí começou a vazar, né? Eu comecei a sentir uma falta de ar, uma tosa. Você falou, não é Corona? Não, não é Corona. Não é o Covid, não. Estava para ficar sossegado. Aí, eu peguei um chiclete, colei. Aí parou. Mas de vez em quando o chiclete faz assim, ó. Sabe quando você põe um chiclete na boca, você sopa e faz aquela bola? Só que aí depois ele estoura e já tampa de novo. Eu tenho só que acostumar com esse barulhinho, mas aí tá bom. Agora ele até não está fazendo. Aí que não é, está parado. O lugar que não é, está parado, que estaciona, não tem o coisa, o ar. Eles conseguem pôr oxigênio. Não tem o Blik. Aí o Blik, coisa e tá, beleza. Mas enfim, eu estou aqui só para falar que hoje o nosso Diário de Bomborda é um diário meio coisado, porque nós perdemos dois grandes amigos, né? Amigos virtuais, mas muitas vezes os amigos virtuais são muito mais amigos do que os amigos da vida real, do contato pessoal que a gente tem. Principalmente nesse momento em que vivemos aí uma certa distanciação, um distanciamento dos amigos de algumas outras pessoas que a gente tem o costume de conviver, como quando eu estava aí na Terra, futebol, né? Não está tendo futebol. Eu falei, ah, eu vou dar um rolê, mano. Vou dar um rolê na Galáxia e coisar. Aí, inclusive, falaram aí, eu depois, eu vou pôr o comentário aqui e falar assim, ah, fica aí mesmo, que aqui está embaçado, não sei o quê. Não, mas eu quero voltar para casa, eu quero jogar bola. Aqui não dá para jogar bola. Não tem como jogar bola. Os caras não jogam bola aqui. Os esportes aqui é outro. Mas daí eu falo num outro diário de bom bordo. Então, nós perdemos a Tina Rossigno e também o grande Jovic Consenza, né? A Tina passou por uns problemas, teve uma cirurgia bem complicada aí que afetou a perna dela. E, pelo menos, os meus olhares, pelo que a gente acompanhava, que eu acompanhava à distância, que eu entro nas redes sociais, eu entro para pôr alguma coisa, aproveito e já vejo, depois eu esqueço. Só indo de novo quando eu vou pôr outra coisa, eu já aproveito e vejo. Aí vi os negócios dela, feliz e tal. Aí o clique do JR, né? O clique do JR, esse cara aqui, ó. Ele falou, a Tina e tal. Falei, ai, meu Deus, que coisa. Aí depois recebo uma outra mensagem também falando que o Jovic tinha desencarnado e coisado. Mas, enfim, são coisas que acontecem. Com certeza a gente tem. Inclusive, eu vou pôr um pedacinho do vídeo aí da última vez que eu tive, assim, um contato com a Tina Rossigno. Com o Jovic que eu não consegui me encontrar, porque ele fazia live, né? Ele conversava com a gente, eu fui procurar, eu não achei o vídeo. Mas, enfim, eu vou deixar no final aqui um vídeo que eu fiz em homenagem a ele, que teve um dia que ele ajudou eu, eu peguei 30 pessoas, eu ganhei 30 inscritos, gente do céu! Olha, que coisa maravilhosa! Agora, para me ganhar 30 inscritos, demorou seis meses, sei lá, um ano. É um ano, não, faz um ano que eu não ganho esse tanto de inscritos. Mas, enfim, num dia só com o Jovic que eu ganhei 30. Jovic, obrigado, viu, querido? É nóis! Então, só tem um episódio que eu passei com o Jovic que, assim, eu fico triste até hoje porque ele não entendeu o que eu quis, né? As nossas coisas. Porque ele sempre, eu não sei se era combinado ou não, ele sempre discutia com a mulher dele. É, muito legal. Ele, ah, isso aqui eu vou fazer. A mulher dele mandava, acho que ele mexer na camisa, não sei, um negócio. Aí ele já reclamava e tal. Tinha vezes que eu acho que era verdade, que ele desligava a live, ele ia embora. Aí depois ele voltava, né? Aí eu cheguei na live e falei assim, ô, Jovic, sua esposa tá aí? Aí ele pegou o ar comigo, ele ficou bravo comigo e bloqueou eu. Mas por quê? Porque sempre que a gente chegava, ela tava ali por trás, mandando alô e tal. E como a gente participava das lives, a gente, isso que é ruim, né? Quando a gente gosta muito de uma pessoa, que a gente começa a interagir bastante, a gente já acha que é amigo já, a gente já acha que é da família. É! Não, a gente não acha que é cunhado, sogra, mas a gente acha que é da família. Aí eu cheguei e aí, Jovic, sua esposa tá aí? Aí ele, não sei porquê, ele achou ruim, né? E bloqueou, eu fiquei há um tempão bloqueado. Tentei explicar pra ele, não quis saber. Ele falou assim, ó, eu não gostei e pronto. Tudo bem, eu entendo. Mas por quê? Porque eu queria saber se ela tá lá, pra eu falar pra ela, ó, fala pra ela que eu tô desejando uma boa noite. Porque eu não gosto de ser muito, assim, aleatório. Ah, uma boa noite pra toda a família. Só quando não dá. Aí, se ele falasse que ela tava, eu ia falar pra ele que eu tava desejando uma boa noite pra ela, tal, não sei o quê. Que ela também tinha um canal, não sei se ela ainda tem, depois a gente vai procurar. Não vou colocar aqui, porque vai ficar coisado. Embora que o Bomborba é pequeno, mas hoje, como estamos falando desse assunto, tá coisado. Aí, depois de um tempo, ele desbroqueou, eu e tal, mas era por isso. Porque quando a gente gosta das pessoas, a gente entra nas lives, a gente acha que a gente é de casa, né? A gente acha que a gente tá, ó, vou tomar uma água ali na sua garrafa, tá? Ou não, na minha caneca? Ah, tudo bem, você pode, né? Mas, enfim, não é desse jeito. Mas o Jovic foi uma das pessoas que, nesse meio internetístico, nesse meio youtubístico, marcou bem pra mim e vai ficar sempre nos nossos pensamentos. E, com certeza, onde ele está lá, no mundo espiritual, ele deve estar olhando e falando, não, Gori, pode ficar sossegado. Porque ele disse que lá a gente fica com a cabeça mais coisada. Falando, não, Gori, tá sossegado, você tá descorpado. É, tá beleza. E, nossos sentimentos, mais uma vez aí, pra esposa dele e pra toda a família, que é complicado esse momento. Mas, assim, a gente não se acostuma, mas a gente se adequa à situação e acaba entendendo que a pessoa apenas mudou de frequência, tá ali junto com a gente, mas a gente não consegue ver eles, vê nós, mas a gente não consegue ver eles. Mas tudo bem, tá sossegado, tá de boa. E eu vou pôr aí, como eu ia falando pra vocês, um vídeo da última vez que eu participei, que eu tive uma interação com a Tina Rossigno. Eu participei de uma live dela e, na hora que eu entrei na live, ela me recebeu desse jeito. Comédia, luz na rosa da comédia. Régia Lima, boa tarde pra você, minha querida, tudo bem? Tudo bem com você, minha flor? Rádio 87 FM, Bauru, tudo bem com vocês, meus queridos? Boa tarde. Ah, é o doutor Gori. Oi, Gori. Tudo bem, meu querido, com você, meu fofo, meu lindo? Gori, o que você ia gostar de ver aqui no canal da Tina? Fala pra Tina aqui. Gostaria de ver você falando sobre algum tema polêmico da semana. Deixa eu colocar aqui. Doutor Gori. Polêmica. Não é uma gracinha, galera. Não é uma gracinha, gente. Ai, Tina Rossigno, filhota, onde vocês estiveram. Eu acho que ela... Porque é o seguinte, ó. Eu vou falando... Eu não sei que religião que vocês é. Eu não tô aqui falando de religião, né? Mas na religião que eu sou, é o seguinte. Toda vez que você se lembra de uma pessoa, você meio que puxa a pessoa pro seu lado. Você não tá vendo ela. Mas ela vem ali do lado do lado. Opa, o que que você tá coisando aí, hein? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Aí ela vem e você tá pensando bem, pá. Se você estiver pensando mal, não vai ser legal. Toda vez que a gente sonha com a pessoa, toda vez que você tá passando ali, nossa, deu um olhado assim, né? Parece que ele tá coisado, né? Então a pessoa se aproxima, o espírito bom da pessoa se aproxima da gente. Então quando você for lembrar da Tina, quando você for lembrar do Jovic, lembre-se com bons pensamentos. Se você lembrar com os bons pensamentos, vocês vão ajudar eles lá no mundo espiritual. E depois, quando não é precisar de uma força, não é que estiver triste, coisado, eles vão ajudar nós também. Assim, às vezes ele não pode vir, né? Fala, ô, tem a moral? Posso ir lá dar uma força pro Gori? O Jovic vai lá, pode ir lá dar uma força pro Gori? E não é assim que ele fala, mas é que ele era fortão. Não pode. Então, tem jeito de mandar alguém lá, aí o cara manda. A Tina fala assim, ai, pode ir lá, dá uma força pro Gori? Eu falei, não é assim também, mas eu tô só coisando. Ah, não pode. Então, dá, vai lá, ajuda o cara, ele tá precisando, ele é legal, ele é do bem. Então, beleza, é isso. Gente, o diário do bomba tá aqui, eu tenho que trocar o chicrete ali do buraco, do coisa, da nave, né? Nós tamo viajando. Nós não, eu tô sozinho. Graças a Deus, eu tô só. Mas não dá pra fazer nada, que não pode sair, não pode ir na rua. Se você quer fazer um xixi, você não pode abrir a porta da nave e coisar. Se você fazer o xixi, o xixi vai lá fora e ele volta pra dentro. Então, não pode. Tem um banheiro sossegado ali, um banheiro com vácuo que faz assim. Então, na hora que você mija, ele... Não vamos entrar em detalhes. Mas, enfim, estamos indo embora com mais um diário de bomba. Esse ficou um pouco grande, mas tudo bem. Porque nós não feijamos a semana passada e tivemos esse problema aí, né? Então, enfim, muito obrigado pela presença de vocês. Vejam o vídeo que nós vamos deixar no final aí. Eu vou deixar o vídeo do Jovic Cosenza, que eu fiz um obrigado pra ele. E vou deixar também um vídeo da Tina... Eu vou escolher um vídeo legal da Tina Rossigno e vou deixar aqui também na carta final do nosso canal. Ok? 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 Fui! Tchau! 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 Tchau!